É uma coisa estratégica. O peso, quanto fulano vende? Não importa. É legal ter referência? É. Mas você tem que trabalhar com um ponto estratégico para a sua região. Às vezes, para a sua região, o cliente está disposto a gastar 10 reais num pacotinho de batata, que nem aqui em Brasília. Tem pacotinhos pequenos aqui em Brasília, mano. O requisitivo financeiro da galera é um pouquinho mais alto. Então, a galera quer pagar uma coisinha mais legal, sacou? Então, quando você faz um pacotinho muito pequeno, eles só compram para a criança. Criança não entra em boteco para comprar batata. Daí você perde o venda. Então, faz um pacotinho diferenciado. Estou falando região de Centro-Oeste aqui, Brasília, Distrito Federal. No Nordeste, o que é? Você vai ter que ver o perfil do seu cliente para que você possa atender essa demanda aí. Então, entenda o que o seu cliente quer. E o que o comerciante quer também. Porque, às vezes, o cliente quer comprar um pacote, do tamanho do pacote de arroz, para ele encher o ruxo dele. Só que, se ele comprar um pacote do tamanho do pacote de arroz, o comerciante não ganha grana, porque ele vende isso aqui a R$2,00. A galera, nossa, mas é tão pouquinho. Pois é, mas é tão bom, né? É, então me dá mais um. R$2,00. Me dá mais um, virou quatro. Me dá mais um, virou seis. No final da noite, o cara sai de lá, dá R$50,00 só de batatinha assim. O comerciante não está feliz, não. Tem que pensar estrategicamente, tanto na sua comercialização, como também no cara que está ali, comprando de você para revender. Então, não é uma opção só de 50 gramas é o poder. Às vezes, não. Só que vão ter lugares também, que se você fizer pacote de 50 gramas, não vai vender. Não vai vender. Por quê? Porque é a molecada que compra. Esses pacotinhos aqui, são pacotinhos de 15 gramas, se eu estiver enganado. são para vender só para pequenas lanchonetes de porta de escola, que o menino chega lá e compra por R$1,00 isso aqui. Sacou? Não, 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 não E aí